Mini Esportistas! É uma unidade didática de música e movimento baseada em um tema, os esportes. Toda sequência de atividades que são expostas gira em torno deste assunto. A partir do jogo simbólico, os alunos tornam-se mini-atletas realizando uma jornada esportiva musical, saudável e divertida. Este curso é composto por 30 faixas. Com músicas originais compostas por Rana Aquiles e Estevão Marques. Inclui canções, playbacks, músicas instrumentais, versões de músicas clássicas e pequenos solos instrumentais. Esta unidade didática foi pensada para ser realizada com crianças de educação infantil e ensino fundamental de 3 a 12 anos de idade. Este projeto pode ser realizado na aula de música, dança, teatro, psicomotricidade, educação física, aulas cooperativas, projetos sociais ou em casa com familiares e amigos. Essas atividades podem ser desenvolvidas em áreas internas e externas. Este é um projeto ideal para utilizar em sessões familiares, aulas abertas, datas comemorativas e apresentações públicas. Tchau, 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 tchau. E remexe o tchá 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 Dança, balança o tchá 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 Põe a mão ali Outra mão pra lá Mexe, remexe, balança Meu bem, dança o tchá 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 Põe o pé ali